Os consumidores devem ficar atentos na hora de comprar eletrodomésticos. Precisam prestar atenção se os equipamentos trazem o selo do Inmetro, que garante produtos com maior segurança e eficiência energética. A partir deste mês, mais de 100 produtos só podem ser comercializados no Brasil com o selo do Instituto. São 144 tipos de eletrodomésticos, entre eles os mais vendidos, como ferros de passar roupa, secadores de cabelo, chapinhas e sanduicheiras. A exigência do selo de qualidade do Inmetro vale para os produtos nacionais e importados. A regra vai ajudar alguns consumidores que ainda não estão acostumados a conferir se os produtos possuem o selo de qualidade do Instituto, que avalie eficiência energética e aspectos de segurança. Eu sei que é importante, mas geralmente essas coisas a gente pensa. Você vê, primeiro, se você gosta do produto e a qualidade. Assim, a marca influi muito. Não tem esse costume. Geralmente eu bato o olho, se eu gostar bem, eu levo. Outros se dizem atentos a esse item. O óleo. Por quê? Do Inmetro e do Procel. Do Inmetro para ver se foi aprovado pelo Inmetro, que está dentro das normas técnicas. A gente tem segurança, porque é tanta coisa que você compra que não tem... Não transmite segurança, né? É bom olhar aquela parte também da economia de energia e dessa parte também do Inmetro. A lei entrou em vigor em julho do ano passado, mas o comércio teve até 1º de janeiro para escoar os produtos que não seguiam a nova regra. Agora, quem não se enquadrar pode pagar multa de até 1 milhão e meio de reais. Segundo o Inmetro, essa iniciativa ajuda a fortalecer o mercado, porque diminui a concorrência desleal de produtos que são mais baratos, porém possuem menor qualidade. Tanto os consumidores que são mais atentos ao selo, quanto os que não são, aprovam a medida. É importante. Eu acho até um descuido da minha parte, mas eu não tenho o costume de olhar. Acho ótimo, porque o consumidor está sendo muito enganado, muitas vezes. Tudo que você compra nunca é testado, vem sempre com defeito e você não tem como checar o que você está comprando. Tendo agora alguém para conferir, já vindo com o certificado, já fica mais fácil. Produtos como geladeiras, fogões e equipamentos de ar-condicionado não se enquadram nas novas regras, porque já fazem parte do programa brasileiro de etiquetagem.